Porque é interessante. Pelo fato de conhecer coisas novas, aprender. Porque eu achei muito bom e, tipo, pra mim, aprender coisas novas e essas coisas. Por ser audiovisual, né? Por ser, por trabalhar com câmeras, com essas coisas, como eu disse, com edição. Eu escolhi participar dessa segunda etapa, porque eu gostei bastante da primeira e queria algo a mais. Na verdade, eu só vim porque, sei lá, eu estava cansado de sempre ter a mesma rotina e queria experimentar alguma coisa nova. Eu estou achando ela bem diferente, bem interessante, porque é uma coisa legal de se aprender. E eu estou gostando bastante dessa experiência nova. É bem legal, é uma experiência nova. Estar vendo como é que é, tipo, a expansão, aprendendo as coisas, os ângulos, a iluminação, a edição. É bem legal. Foi bom, porque eu aprendi várias coisas. Eu realmente aprendi sobre enquadramento, sobre como as pessoas conseguem gravar áudio e colocar nos vídeos. E daí eu penso sobre essas... eu aprendi sobre essas coisas que antes eu não era muito interessada. Mas agora que eu sei o que é, eu achei super interessante. Eu estou achando a oficina bem interessante. É que, tipo assim, eu faço uma oficina no projeto que eu participo, sobre fotografia. É direcionada só a fotografia, não a vídeos. Mas a gente fez um documentário e separou em grupos. O documentário que eu fiz foi sobre feminismo. Eu achei muito boa, porque eu aprendi bastante coisa. Eu simplesmente tirava foto de qualquer ângulo. E agora eu tenho certeza que elas vão ficar bem melhores, porque eu aprendi sobre a iluminação. E que nem todos os ângulos são bons. Na verdade, eu nunca, tipo, ouvi falar sobre isso. Nesse projeto que eu peguei, pude aprender sobre isso. Olha, eu gostei de bastante coisa, principalmente de aprender totalmente todas as coisas. Eu não sabia quase nada sobre edição, sobre a gravação. Eu também não sabia nada, eles explicaram bastante. Eu gostei mais da forma que eles explicam. Eu gostei bastante. É bem legal o jeito que os oficineiros se comunicam com a gente. O jeito que eles conversam é bem legal. Sim, estou gostando. Eu até não esperava que fosse tão legal assim. Achei que ia ser chato. Eu aprendi a mexer na câmera e outras coisas. Eu aprendi um monte, na verdade. Eu aprendi como cada uma dessas coisas funciona. Acho que foi a gravação de vídeo. O desfoco e o foco. E também tem a movimentação de vídeo. Eu gostei também. Eu gostei de aprender como lidar com as câmeras. Eu achei muito legal porque eu tirava foto, só que eu não entendia muito sobre... Eu não entendia muito sobre como usar as câmeras. Daí aqui eu pude aprender bastante. Acho que a parte da câmera é uma coisa que mais me interessa. Aqui foi a parte que eu mais gostei também. O que eu mais gostei, eu acho que foi aprender várias técnicas de gravar, de imagem e tal. Porque antes eu gostava também mais de foto do que de vídeo. E agora eu estou gostando mais de vídeo do que de foto. Bom, eu acho que é uma experiência de muito aprendizado, né? Tipo, acho que eu não fazia isso normalmente em casa. Eu só tirava foto, nem sabia dos negócios sobre as linhas ali que nem eles ensinaram. E eu acho que é bem interessante isso. Ah, eu acho que talvez me aperfeiçoar mais ainda. Fazer um curso para futuramente, quem sabe, trabalhar também com câmeras, fotográficas e tal. Ah, foi uma coisa bem inesperada, até bem divertida até. Porque eu gostei bastante da parte prática de tudo isso. Porque me fez vivenciar coisas que eu não sabia que funcionavam assim. Então, despertou muito minha curiosidade. Eu aprendi bastante coisa que eu acho muito interessante. Vou levar para a vida inteira. Música 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 Música